Salve progressistas, Clayson! Olha, ficou claro que a Carla Zambelli é uma mera garota de recados do Bolsonaro. Essas declarações sobre as trocas de mensagem dela, que agora vieram à tona na íntegra, elas deixam claro mesmo que o Bolsonaro acabou usando a Carla Zambelli como uma ponte para chegar até o muro. Eu até acredito que isso seja muito possível, tá? Nem precisa esmiuçar muito do ponto de vista dos detalhes. Para você entender que parece óbvio que a Carla Zambelli seria a pessoa mais próxima ao muro e estaria mais próxima, vamos dizer assim, do Bolsonaro. Então seria realmente uma ponte muito viável. Também deixa aqui até a gente a entender que o muro deve ter sido bem constrangido com esse convite de ser o padrinho de casamento da Carla, né? Parecia que realmente era uma forma da Carla usar essa projeção toda do muro. Mas algumas pessoas até dizem que é honesto, que a Carla realmente tem uma admiração pelo muro. Afinal de contas, todo o trabalho que ela desenvolveu do ponto de vista da militância dela foi em função da Lava Jato. Então, algumas pessoas até defendem a Carla Zambelli nessa história. Eu quero pedir para que você dê o joinha no vídeo, para você não esquecer, se inscreva no canal, não se esqueça de comentar sobre o que a gente está falando aqui, que é muito importante. Nosso vídeo hoje tem informações relevantes para você. O que me deixa claro aqui, especificamente em torno desse caso que a gente está abordando no vídeo de hoje, é que a Carla cometeu um crime, realmente, ela fez aquilo que a gente classificaria como tráfico de influência. Ela deixa claro nas mensagens que ela troca com o Moro, de que ela foi conversar com ela, eu vou falar com o Bolsonaro, eu vou falar com o PR. E depois ela deixa claro que, olha, o Bolsonaro está irredutível. Quando ela fala que o Bolsonaro está irredutível, ela está trazendo uma informação do Bolsonaro para o Moro, porque eles começaram a trocar a informação desde o dia 17, uma semana antes do Moro pedir demissão. Logo lá no dia 17, ela faz aquela pergunta, olha, Moro, você acha realmente que o Valeixo é o nome ideal e tudo mais? Ou seja, ela já estava antecipando o problema principal. E aí a gente tem uma questão que é fundamental nessa história toda. O Moro, ele diz que pediu demissão em função do fato do Jair Bolsonaro pressioná-lo para trocar o chefe da Polícia Federal e o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, o Moro sustenta essa tese desde o começo. Ele diz que essa foi a motivação dele pedir a demissão. Então, ele mostra que o assunto é sério, tão sério que custou o cargo dele, né? Ele pediu a demissão em função disso. O Bolsonaro, ele nega desde o começo. E a partir do momento que o tempo vai passando e que algumas provas vão chegando, o Bolsonaro deixa bem claro que ele está mentindo, que ele é um mentiroso, mais uma vez. Eu fico impressionado de ver as pessoas que não conseguem entender que o Bolsonaro é um mentiroso quanto mais. O que não é muito assustador do ponto de vista de uma pessoa que foi condenada por ser um terrorista dentro do próprio exército. Se você não viu esse vídeo aqui, que a gente fala a respeito do Bolsonaro e a sua... Um livro que foi feito a respeito e tudo mais, né? As suas peripécias quando ainda estavam no exército. Deu uma olhada nesse vídeo aqui. Então, uma das mentiras que ficou bem evidenciada foi quando a Advocacia Geral da União divulgou ontem à noite, de uma maneira até bem surpreendente para todo mundo, inclusive até para os advogados do Moro. Eles divulgaram um trecho, eles transcreveram um trecho desta conversa ministerial que o Moro quer que seja colocado na íntegra, né? As duas horas de conversa para que possa, então, de alguma forma, ser uma prova material das afirmações do Moro. Mesmo que eles estivessem o tempo todo fugindo desta acusação do Moro, as provas, as pequenas transcrições, porque tem um minuto de transcrição ali, vamos dizer, das duas horas de conversa. Mesmo nestas pequenas frases, o Moro acaba sendo, de alguma forma, e é estranho dizer isso, mas ele acaba sendo favorecido pela defesa do Bolsonaro. Na tentativa de se defender, o Bolsonaro, e aí nem estamos falando que a AGU está fazendo esse papel, mas fica evidenciado que sim, né? Porque aí a gente está colocando aqui as coisas e dá uma confusão institucional gigantesca, e é isso aí mesmo, amigo. A coisa é confusa mesmo, porque há uma profusão de acontecimentos, ontem, da manhã até a noite, as coisas foram acontecendo, e a gente percebe que está tudo maluco, mas só para você entender o ponto onde eu quero chegar, as transcrições da AGU confirmam as declarações do Moro, e colocam o Bolsonaro em cheque, porque demonstram que ele mentiu. Quando ele fala que não citou o nome de Polícia Federal, da PF, nas transcrições, isso já deixa claro que é mentira, ele realmente falou sobre Polícia Federal, ele falou a respeito disso. A própria Carla Zambelli deixa claro que havia um problema de comunicação entre o Moro e o Bolsonaro, e ela inclusive fala desde o começo, desde o início do mandato, ela cita até algumas, digamos, razões para haver estas rusgas entre os dois. Ela fala, ah, mas o Bolsonaro acha que você é desamamentista, você também não apoiou em algumas outras questões específicas, agora mesmo na pandemia, então há, ou pelo menos havia no momento, uma certa reclamação do Bolsonaro em relação ao Moro, e o Moro parecia, até então, irredutível nas suas posições, no sentido de querer cumprir aquilo que lhe era cabido, como ministro da Justiça, e seguir as suas orientações pessoais, para as suas, digamos, posições. Então, ele, de certa forma, ele se mantinha um pouco independente do Bolsonaro, e isso deixava o Bolsonaro muito irritado em alguns momentos, e até a gente percebe que não é tão, digamos, extraordinário um ministro não seguir as regras do Bolsonaro, mas a gente sabe que esses ministros são, na verdade, podados e muitas vezes mandados embora ali, ou tem que pedir demissão, coisas assim, foi com o Mandetta, a gente está percebendo que agora pode estar acontecendo alguma coisa parecida com o Taj, simplesmente porque o Bolsonaro quer que as narrativas sejam levadas para o seu ministério. Até certo ponto, você pode falar a respeito de uma legitimidade, ah, mas ele é o técnico do time, é mais do que justo que o time jogue de acordo com o técnico, ele que está comandando, é mais do que justo que ele coloque a sua marca ali. Mas esse, na verdade, é um discurso que vai contra as próprias promessas do Bolsonaro, que desde o começo, inclusive em relação ao Moro, diz que teria carta branca para que o Moro pudesse fazer o que ele quisesse fazer, ele fala que os ministros são técnicos, então estariam seguindo orientações técnicas, mas aí quando esses ministros, como a gente vê agora no Ministério da Saúde, seguem orientações técnicas, de alguma forma isso parece incomodar o Bolsonaro, porque ele quer colocar orientações políticas, então a gente percebe essa incoerência. Por outro lado, a gente também está vendo que esse vídeo, eles não têm o interesse da divulgação desse vídeo, porque é o que parece, alguns problemas podem acontecer. O principal problema da divulgação desse vídeo, me parece, não só na questão de favorecer o Moro, porque estas transcrições da AGU já são suficientes para corroborar, para, de alguma forma, ratificar o discurso do Moro. Essas declarações da AGU, transcritas, elas já dão razão para o Moro no processo e ponto final, isso daí já é o suficiente. Agora, a divulgação total deste vídeo pode ser a ruína política do Bolsonaro, porque ali tem alguns elementos que mexem, digamos assim, de alguma forma, com uma certa base de apoio do governo, que são esses seguidores que são cegos em relação ao Bolsonaro. A opinião pública pode ser, de alguma forma, mexida com tudo isso, mas, de certa forma, muitas pessoas que já têm uma certa consciência das coisas, já sabem que o Bolsonaro é complicado mesmo e ponto final. Agora, quando começarem a colocar um discurso, por exemplo, falando muitos palavrões, isso para um certo eleitorado, para um certo, vamos dizer assim, apoiador do Bolsonaro, especialmente os evangélicos mais puristas, isso pode soar um pouco agressivo. Aconteceu algo muito parecido na era Temer, com aqueles áudios do Aécio, que o Aécio estava falando naquela linguagem chula, aquilo que chocou muitas pessoas. Tem essa questão, mas tem outras questões que são também muito relevantes. Primeiro, é a fala do Bolsonaro em relação à China. Isso pode causar problemas para a gente, é uma pena, são problemas institucionais que podem acontecer, mas, de certa forma, também estão muito condizentes com esse discurso desta nova direita, esses novos conservadores, os neocons mundiais, que tem como o anti-chinismo, vamos dizer assim, tem a postura contra a China como uma meta. Então, é anti-China, é anti-globalismo, são algumas pautas que são muito comuns, especialmente nessa nova direita que é capitaneada pelo Trump. Então, isso é um problema. Mas nós temos outras questões mais sérias ainda, temos o Entraub, que esse maluco desse Entraub aí que falou, parece que coisas horríveis a respeito do STF, inclusive com cunho de quebra institucional, isso é grave, é sério, isso pode trazer complicações. A gente tem o general Heleno também fazendo declarações ali dentro, tem uma que eu considero a mais importante de todas, que foi o comentário do presidente da Caixa se referindo a uma prisão que foi feita de uma esposa de um político, a esposa e a filha que estavam na praia e elas foram apreendidas, foram levadas presas por estarem lá e aí ele faz o comentário se fosse eu, estaria lá com muitas armas e tal, eu ia meter bala nas palavras dele. E naquele momento, naquela parte, o Bolsonaro deixa em entender, isso eu estou falando segundo o repórter Guilherme Amado da revista Época, o Bolsonaro deixa a entender que os civis deveriam se armar, se armar mesmo, com armas de fogo, deveriam se armar para combater os governadores e os prefeitos. Este ponto é onde, digamos assim, é a gota d'água, é onde passa do limite, é onde a coisa realmente fica muito séria, porque aí deixa claro que em uma reunião ministerial dentro do poder brasileiro, em um local que deveria ser sagrado para a democracia, nós tivemos um presidente da república sugerindo uma guerra civil. Porque o Bolsonaro, ele desconhece a constituição a ponto de dizer nessa reunião que ele fez com os empresários ontem que os governadores estão fazendo uma desobediência civil quando a constituição dá aos governadores o direito de gerir essas questões que ele quer interferir, que é a flexibilização do isolamento social. Então, qual é o ponto que eu quero colocar aqui para você? Aliás, só um detalhe aqui, todas as vezes que eles se reúnem com empresários é sempre dar um showzinho e ele sempre transfere a responsabilidade. a primeira vez ele foi lá com os empresários lá no STF começou a andar nós falamos aqui tem um vídeo aqui no canal falando a respeito disso vamos colocar aqui no card ele vai até o STF com os empresários para cobrar do presidente do STF por disposições na verdade era ele que deveria estar trazendo soluções para os empresários e naquela ocasião ele transfere a responsabilidade para o presidente do STF que é coisa que ninguém entende motivo para ele fazer isso e depois numa segunda ocasião que foi ontem ele transfere a responsabilidade para os governadores e prefeitos e nas duas reuniões ele não fala uma palavra sobre as ações que ele tem para de alguma forma diminuir o sofrimento do empresariado brasileiro do próprio brasileiro como um todo das pessoas então ele simplesmente ele transfere a responsabilidade para outras pessoas no caso para o STF para os governadores e em contrapartida ele não apresenta nenhuma proposta ele não apresenta absolutamente nada que realmente possa trazer um alento e paralelo a isso neste áudio especificamente ele propõe sugere que as pessoas devem pegar em armas para combater governadores e prefeitos e olha meu amigo a partir do momento que começarmos a termos mortes por conta de seguidores fanáticos do Bolsonaro neste momento nós chegamos ao caos total neste momento nós vamos chegar ao caos total e se você acha que isso é muito difícil acontecer nós já temos aí um tal acampamento neoconservador que está lá Sarah Winter à frente em que eles já declaram que eles estão armados no acampamento e nós temos que ficar muito alertas porque este homem parece capaz de tudo para se eleger em 2022 ele não pensa em mais absolutamente nada e o projeto que ele tem de poder é um projeto que inclui a família dele aliás a gente que antes era refém de um partido que éramos reféns do PT vamos dizer assim entre aspas agora a coisa ficou pior ainda porque nós somos reféns de uma família uma família de políticos olha eu peço para que você dê o joinha no vídeo para que você se inscreva no canal nós temos alguns outros assuntos para dizer aqui que está aqui na nossa pauta que serão os próximos vídeos daqui nós vamos falar a respeito dos arautos do caos que são alguns jornalistas que estão fazendo declarações absurdas e nós vamos falar a respeito disso no canal se inscreva no canal dê o joinha no vídeo e a gente se encontra tchau 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 Obrigado.